É, porque é um... Aqui, ó. E... Não. E o senhor, vamos comigo. Ok? Ok, gravado. Já pega... Vamos abrir o seu pé agora. Um... Dois... Três... Quatro. Volta o caminho. Então presta atenção. Viva da arte. Vai girar no calcão em ar. Pra cá. Um... Dois... Três... Calcão em ar. Um... Dois... Quatro. Ok? Vamos lá. Fusão em grande fundo. Ra!